Olá, para você ligado no YouTube, um abraço é oficial. Cristiano Ronaldo é da Juventus. O Real Madrid, em nota oficial, comunicou a saída do craque português. E o destino é a velha senhora, a Juventus, por 105 milhões de euros. 477 milhões de reais. Lá, Cristiano Ronaldo vai receber 30 milhões de euros por temporada, o que é 186 milhões de reais. Agora vou ler trechos da nota oficial. O Real Madrid comunica que, atentando à vontade e pedido expresso pelo jogador Cristiano Ronaldo, concordou em transferi-lo para a Juventus. O outro, o Real Madrid quer expressar sua gratidão a um jogador que provou ser o melhor do mundo e que marcou um dos momentos mais brilhantes da história do nosso clube de futebol mundial. Ele também se tornou o artilheiro da história do Real Madrid, com 451 gols em 488 jogos. No total, 16 títulos, incluindo 4 Ligas Campeões, 3 delas consecutivas e, nas 4 últimas 5 temporadas, é uma base individual com a camisa do Real Madrid. Ele ganhou 4 bolas de euro, 2 prêmios de best, melhor do mundo, entre muitos outros prêmios. Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. No Real Madrid, será sempre a sua casa. Esta foi a nota soltada pelo Real Madrid. Esta foi a oficialização do Mercado da Bola. Um grande abraço.